Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo e o vídeo de hoje a gente vai mostrar fazendo esses potinhos aqui ó de lembrancinha que a gente também faz esses potinhos assim para vocês encomendar para casamento para aniversário que o povo tá se fazendo muito isso né é isso aqui depois a gente lava limpa direitinho aí é a gente teve uma encomenda de 70 potinhos desses aqui ó de plantinhas diferentes então as plantinhas da gente não são só as simples mas a gente coloca carne colo coloca essa outra aqui ó que é bem lindinha a gente coloca black a gente coloca outras diferentes que eu já tenho até ali pronta já que eu fiz já um eu já fiz ontem né um bocado então vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz essas mudinhas e essa pessoa que encomendou ela é lá de caruaru ela vai para um casamento dela né aí aqui ela vai colocar uma mantazinha por cima desses potinho aqui vou lavar ele bem lavadinho e em cima vai colocar umas mantinha e vai colocar uma plaquinha aí né se vocês também quiserem você já encomenda a gente que a gente faz ela vai ser agora para o mês de setembro então é a gente você já encomendando um mês dois meses até um mês antes quinze dias aí porque as nossas plantas já são todas enraizadas então a gente vai só adaptar né porque como a gente faz o replante aí tem que ter adaptação então a gente vai estar colocando todas essas plantinhas ó aí daqui para lá como ela vai querer como para mais tempo dá tempo ainda de crescer né enraizar mais e adaptar se mais ainda quando for amanhã porque aqui o substrato mesmo meio úmido quando for amanhã ou depois eu faço a rega com a farinha de osso que é para elas dar uma uma crescidinha mais né e ficar mais saudável rápido saudável não é que saudável já tá né para ter o crescimento rápido e ter a a sua coloração mais bonita então a gente vai fazendo assim é muita gente procura porque as plantinhas da gente que a gente usa é bem diferente das que o povo encontra por aí né o povo encontra muito sedum paraguaense e a gente coloca umas bem diferente ou tem essa outra outra aqui que ela é bem diferente também tô dando uma limpadinha aqui para vocês ver ó essa suculenta que ela é lindona e todas dependendo do da plantinha que a gente vai usar né o preço sai igual a cada que a potinho então vocês que gosta gosta de de plantinha é uma boa ideia para você tá presenteando aí presentei uma vida né a pessoa tá ali nunca vai esquecer tá cuidando e a gente também faz para com as plantinhas de plantinhas de sombra também é que tem gente que gosta deixa eu mostrar para vocês não tava nem mostrando olha que coisa mais linda e diferente aí quando ela se adaptar ela vai se abrir mais vai ficar bem lindona ali então a gente vai fazendo assim essas lembrancinha com todo carinho né para uma pessoa presente a outra né tem gente aí que faz que nem já chegou para mim uma uma moça trouxe uma plantinha para me replantar ela tinha ganhado de um acho que foi um aniversário foi uma festa que ela foi então ela tinha ganhado quando eu tirei eu puxei a plantinha plantinha não tinha raiz nenhuma então se ela tivesse deixado ali aquela plantinha sem sem mudar né ela tinha morrido tinha perdido a sua plantinha né então a raiz da gente vai totalmente enraizada adaptada a que for de sol já vai adaptada ao sol 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 a que for de sombra já vai adaptada a sombra deixa a escolha mais algumas diferentes né para não ficar tudo igual a gente vai escolhendo umas diferentes e se eu procurar que umas diferentes por aqui Deixa eu ver Porque tem muitas plantas por aqui Aí a gente vai procurando, né? A gente vai procurando Tem crassula, tem Um monte de plantinha aqui Deixa eu ver se eu pego Algum ali E assim a gente vai fazendo Deixa eu mostrar pra vocês logo aqui Deixa eu procurar Aqui ó, já tem um monte aqui Prontinha, tá vendo? Já estão levando Solzinho aqui, olha essas aqui Todas bem diferentes Tem perle Tem essa peludinha Tem várias aqui diferentes Tá vendo como vai bem? Uma diversidade De suculentas Diferentes E quem quer cacto também a gente faz A gente Arruma, né? Os cactuzinhos e faz aí Pra vocês Já vai adaptadazinha Né? Todas lindinhas Ó, tem essas prolíferas Que eu acho muito lindas também, ó Eu acho um show Essas prolíferas Aí a gente tira assim Daqui Que essa aqui é uma sementeira da gente Né? E já vou fazer um potezinho Ó, mais um potezinho aqui Então a gente vai fazer esses 70 potezinhos Pra essa nossa cliente Ela não escolheu a planta Ela disse que poderia ser Eu poderia escolher Né? Então vai bem bonita As mais bonitas aqui Pra essa cliente Né? Então a gente faz mesmo Isso aí com muito carinho E quem quer Já pode encomendar a gente Que a gente já faz Já se for pra Dois, três meses Também Aí vocês é só Pedirem Eu já vou fazer um bocado dessa aqui também Pra gente levar pra Caruaru Pra gente tá vendendo lá também No nosso espaçozinho Lá em Caruaru Ali perto do Shopping Difusora Você passa ali O Banco Itaú Né? Do lado da Farmaderme E da Roval A gente fica mesmo no meio dessas duas Farmácias Depois que passa O Banco Itaú Então quem quer Faz uma visita lá A gente A gente tem substrato A gente faz replante A gente trabalha com folhagem De cacto e suculenta E é isso aí Deus abençoe Grandemente Cada um de vocês De todo o cantinho Que vocês nos assistem Né? Muita mensagem aí Da Bahia São Paulo Rio de Janeiro Pará É... Rio Grande do Norte E olha só Quem tá dançando ali Eita Era pra ter avisado não Apareceu aqui de novo Um...